E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje a gente vai começar aqui com esse Ford Fox RS 2017, um carro que tem um tempinho que eu não trago aí pro canal. Ontem eu vi um dos inscritos correndo com ele na nossa live da Mixer, então resolvi trazer ele novamente, que é um carro muito bom. Quem tem a pegada pra segurar um carrinho um pouquinho a risco, esse carro aqui é muito bom, eu gosto muito da pegada dele, tá? Primeiramente a gente vai começar aqui em uma corrida de velocidade, tá? Lembrando a galera que tá chegando agora no canal e tá curtindo essas séries de corridas no modo online do Forza Horizon 4, esse aqui é um conteúdo de lá da nossa Mixer, tá? Eu vou deixar o link da Mixer fixado aí nos comentários. Teve até um pessoal que chegou na Mixer agora, que não é acostumado com aquelas corridas que a gente fazia do Forza Motorsport 7. O Forza Motorsport 7 eu não tô dando muita bola quanto o Forza Horizon 4, porque não tá tendo tanta relevância assim. Então por isso que eu tô focando mais no Forza Horizon. Então tem o pessoal que chegou, né? Principalmente o Forza Motorsport 7, a galera que acompanha, acompanhava as lives, via que era muito, muito difícil eu perder corrida, né? Porque lá eu já tenho a pegada, tenho o Top 10 Mundial em várias corridas, então é bem mais fácil. Forza Horizon eu tô começando agora e assim, eu sou aquela mesma pegada do Forza Motorsport 7, eu decidi ser no Forza Horizon também. Trazer carros diferentes. Se a gente observar no YouTube, eu não conheço youtuber brasileiro que traz corridas no modo online do Forza Horizon 4, com vários carros diferentes. Eu gosto de trazer carros diferentes. Então quem tá começando, né? Acompanhar as lives no modo online que eu faço na Mix, a galera tem um rapaz que até me achou estranho. Nossa, você perdeu algumas corridas aí e tal. É porque eu gosto de trazer carros diferentes pro canal. Carros que não são competitivos. Se a galera que tá chegando, observar no canal, tem a Smart Vantage, tem um monte, monte de carros assim, que não são competitivos no modo online, né? Então lógico, tem corridas, por exemplo, que esse carro vai se dar bem e outras ele vai se dar mal. Agora, se alguém me vê assim, eu pegando um Ford GT, um Honda NSX, o pessoal da live já fica meio grilado, né? Porque, sabe, quando eu pego esses carros aí, eu dou bastante trabalho, principalmente nas pistas que eu já treinei no modo rivais. Especialmente essa pista que eu já treinei no modo rivais com ela de Ford GT. Então eu já posso pegar outros carros que não tem um desempenho igual ao Ford GT, porque eu já conheço muito bem os limites da pista. Então eu já sei onde é que eu posso acelerar tudo. Onde eu freio muito, eu freio pouco. Então fica mais fácil. Mas como eu não tô tendo muito tempo pra treinar, né? Porque eu tô trazendo vários vídeos, a gente vai fazendo o que pode. Corrida online número 2. Agora a gente vai de ranqueada, de boni-shaker. Aqui sim, a gente tem que pegar o melhor carro possível. Eu vou de boni-shaker, eu vou largar em oitavo lugar, tá? Tá cheio de boni-shaker aqui. Tem que ser, cara, ranqueada. Perder pontos aqui é muito, muito fácil. Então é melhor eu vim com o melhor carro possível. Eu tô largando em oitavo aqui. A gente vai ver como que tá a arrancada do nosso boni-shaker. O pessoal agradeceu bastante por essa configuração desse boni-shaker aqui, que ficou muito, muito boa. Até os gringos mesmo aparecem na nossa live da Mixer. Eu nem entendi o carro do cara, ele foi pra trás. O pessoal aparece nas lives da Mixer, os gringos, e agradecem pela configuração de tonagem do nosso boni-shaker. Eu fico feliz que tá todo mundo, todo mundo tá gostando das configurações de tonagem. Até eu também, né? Que no começo do jogo eu até ia desistir, porque é muito complicado a questão da configuração de tonagem. Eu vi o pessoal comentando na comunidade do FOSA Motorsport, na comunidade FOSA BR, até mesmo no meu Discord, o link do Discord está aí na descrição. O pessoal reclama muito da questão da classe A, é que ainda não nerfaram o boni-shaker, tá? Os desenvolvedores do FOSA Horizon enrolam bastante. E eu tava vendo, principalmente na comunidade do FOSA, que o pessoal tá deixando muito de lado a questão de corridas na classe A. A gente não acha muita gente na classe A, justamente pelo fato desses carros, e a dificuldade que a galera tem de fazer configuração de tonagem dos carros da classe A, pra acompanhar esse tipo de carro aqui. Como você viu, a minha configuração de tonagem, ela saiu ultrapassando todo mundo facilmente. Eu estava em oitavo e já fui embora. Agora imagina aí qual é o carro que vai conseguir acompanhar esse aqui, porque eu acho que nem um Daytona consegue. É um carro assim que eu fiz bem feito a configuração de tonagem, tem jogadores muito bons aí que estão correndo com ela, então a minha esperança é que nerfam logo ele pra classe A voltar ao normal. Corrida online número 3, agora eu vou de Corvette 2009. Eu não sei nem que milagre é esse, eu estar largando em primeiro lugar. Quem acompanha as lives aí vê que eu só largo em último, principalmente que eu quero trazer mais carros diferenciados, carros normais, basicão, que ninguém traz pro modo online. O Eloy disse que vai ver um carro pra mim, com certeza deve ser um Honda Civic que ele fez, e ele vai me dar uma sugestão, com certeza vai ser esse carro. Eu preciso largar bem, ainda mais que quando eu faço lives, esses jogadores que correm comigo não são jogadores aleatórios, são jogadores muito, muito bons. Aí eu tenho que esperar a boa vontade deles também de pegar um carro normal, né? O pessoal vê na live, eu fico bravo que eu pego uns carrinhos fraquinhos pra trazer um conteúdo diferente, e a galera pega Bugatti EB110, Honda NSX, Maserati e aquela MC12, pelo amor de Deus, não dá pra segurar esses carros. Mas é muito bom, eu fico feliz que os lobbies estão sempre lotados. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, você aí que é do canal há muito, muito tempo, deixa aquele like aí, tá? Dá aquela pausa, deixa aquele like, manda um salve aí pra mim nos comentários, pra gente continuar com essa pegada de Forza Horizon, que está muito, muito boa, tá? Brigadão pelo apoio aí mesmo. Outra coisa, eu não sei se foi essa última atualização que teve aí, mas quem está acompanhando as lives, viu que eu estava tendo muita dificuldade pra andar com o Alfa Romeo 8C na chuva. Sem contar outros carros que não dá pra andar na neve com outros carros, agora tem que ser só com aquele Porsche Cayman lá, ou o TVR novo. Cara, eu fui andar com o Alfa Romeo 8C na chuva, cara, não deu de jeito nenhum, achei muito estranho. Ou seja, fica muito, muito esperto quando você for pegar um carro. Se for pegar carro pra andar na chuva, pega um carro que tem pneu de rally, anota, faz alguma coisa. Cara, se pegar carro com pneu slick, talvez pode ser que tenha um ou outro carro que você consegue correr de boa nessas condições, mas agora eu vou ficar esperto em alguns carros que não dá. Alfa Romeo 8C é um carro muito, muito bom. Agora, se você coloca ele em pista molhada, cara, eu fiquei surpreso. Ele não era assim. Com o tempo, a gente vai pegando a moral do jogo e vai se livrando desses problemas. Vamos finalizar com esse Dodge Viper 2013. Um carro muito bom também, principalmente pra essas pistas onde você tem no começo bastante curvas, né? Porque ele é um carro mais pra curvas, não tem tanta velocidade final. Então eu estou com vantagem nessa primeira parte aqui. O restante a gente é só manter a aceleração. Olha só, tem um pessoal que está gostando bastante da Mixer, tá? Principalmente a galera que tinha um pé atrás nessa questão de travamentos. Porque é assim, pra quem não sabe, a Mixer, ela só trava pra quem não é parceiro da Mixer, tá? É por isso que eu quero logo bater essa meta de 2 mil seguidores na Mixer. Eu já estou chegando próximo dos 800, tá? Agradeço todo mundo que está me seguindo lá mesmo. Quem não quer assistir lá por enquanto, porque está travando. Mas se você não é inscrito lá, eu vou deixar o link fixado nos comentários para que você me siga lá. Porque assim a plataforma vai ficar mais leve quando eu chegar a 2 mil seguidores. Quem já está lá, que está conseguindo assistir as lives, viu que é uma plataforma muito, muito boa. É uma plataforma que é focada para lives. Então é uma plataforma que tem uma interatividade muito, muito boa. Lá, galera, não gasta nada. Lá você ganha a Spark. Se você estiver assistindo as lives, aí você pode doar para quem você quiser, tá? Não tem essa preferência. Se você gosta de um ou de outro seguidor, independentemente de quem você está assistindo, você acumula esses pontos, tá? É uma plataforma muito, muito boa, tá? Então me siga lá para me bater logo esses 2 mil seguidores para ficar mais leve para o pessoal que está reclamando aí, tá? Eu peço desculpas para o pessoal que está reclamando. Eu queria continuar fazendo lives no YouTube, mas infelizmente não dá a melhor opção é eu fazer lives na Mixer para não trazer essas corridas no modo online, tá? Eu sempre repito isso porque sempre aparece novos espectadores e perguntam por que que eu não estou fazendo lives no YouTube. É justamente pelo fato que eu estou gostando de trazer essas corridas no modo online porque a galera está está deixando o like, está comentando, eu estou vendo que está tendo uma interação muito boa e para que a gente vai parar com isso, né? Então, eu vou continuar e a gente vai trazendo conteúdos na Mixer. Com certeza daqui um tempo aí, vai um ano por aí, a gente bate essa meta de 2 mil seguidores. Beleza? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho